Amor de verdade Você já faz parte da minha vida E então fica difícil dividir você de mim E quando faz carinho e me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumada Mal acostumada Com seu amor Volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Eu não Mal acostumada Você me deixou Mal acostumada Com seu amor Volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Saúde Amor de verdade eu só senti Foi por quem? Isso, bonito E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E então fica difícil dividir você de mim E quando faz carinho e me abraça Aí eu fico de graça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumada Você me deixou Mal acostumada Com seu amor Volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Eu não Mal acostumada Tu me deixou Tu me deixou Me deixou Você é sim Mal acostumada Vem Seu amor Volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Eu não Vocês Mal acostumada Mal acostumada Volta, traz de volta Meus Fica aí Sem você não posso ser feliz Eu não Vou voltar Volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Eu não Mal acostumada Mal acostumada Volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Sem você não posso ser feliz Daqui, vamos lá